Um minuto. Sr. Presidente e deputado Charles Fernandes, nosso querido povo brasileiro, eu quero aqui registrar um compromisso do nosso mandato na nossa cidade querida, Jequitaí, no norte de Minas, uma região do semiárido, mandar um abraço para o prefeito municipal, para o nosso presidente do sindicato, companheiro Efigênio e todas as lideranças daquele município e região. E aproveitar também nesse momento para anunciar que esse deputado que vos fala, entrou com um projeto de lei para contrapor os defensivos dos agrotóxicos. Entramos com um projeto valorizando os orgânicos, a água e a ecologia com defensivos biológicos. Gostaria que vossa excelência registre na vota do Brasil, até porque o nosso povo do campo e do interior tem uma audiência muito forte e muito firme na nossa vota do Brasil. Obrigado, deputado. E o pedido de vossa excelência será atendido.